Oh, 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 yeah Oh, 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 mm, mm, mm High Music Records, baby, yeah É vez de como Parce que moi é meu Parce que moi é meu Parce que é quem vive C'est parce que moi ela é meu Como ela é meu Que fait me faire sacrifice C'est parce que moi ela é meu Como ela é meu Que fait que me vive C'est parce que moi ela é meu Oh, 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 oh Que fait me chanter C'est parce que moi ela é meu Como ela é meu Que fait me vivre Oh, 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 oh n'chau Ouyle sí Já ati Você escreveu. Adoreu e você vibrai. Quando você começa, você vem birthday em toda a place. A sua dificuldade, você faz uma certa vez. Você fala, você faz tribo, você faz coisas sempre que você faz me fazer outra cara. Vem cá, todos nos contos. Você faz parte e faz parte de mim. Você 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 faz parte de mim. Mas, enquanto você continua. Continua, continue, continue. Você fala, você pensa. Está sóужida. É porque eu sou eu, o meu amor De��면 fazer sacrifício para você É porque eu sou eu, o meu amor De znajdufocused por você É porque eu amo, eu amo, eu amo, que me faz cantar, é porque eu amo, eu amo, eu amo, que me faz viver É porque eu amo, que me faz melhorar para cantar É porque eu amo, 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 eu amo Ao menos a mãe que faz me chanter É porque eu sou a mãe Ao menos a mãe que faz me viver